Lá ver se eu não faço as neiras Estou um pouquinho cansado Segar, ora bem A ver se isto aqui Calor, tempo abafado Pouco de vento Um vento fraco Já estamos ao vivo Já estamos E no Youtube também Boa Então se já estamos ao vivo É dar as boas noites Cargar os canhões e disparar Não, falta aqui o genérico Passar o genérico Convém Admirna o vivo podcast Não são os canhões São as peças Porque pronto É a artilharia Consta que se diz assim Canhões Canhões é da fechadura Então olha, boa noite Boa noite Já dispensas apresentações Até porque depois no genérico já passa lá o teu nome E esta é a Décima sétima Deve ser Ou a décima oitava Agora não sei precisar E missão de história Então, hoje vamos falar da aldeia de Santa Clara Que estava aqui um bocado Quase Não, não vamos admitir que estava esquecida Não, esquecida não Porque não estava Mas a dada altura Tínhamos a sensação que já tínhamos feito Santa Clara Pois, por um motivo É que nós falámos em Santa Clara A propósito de salvo erro do Rio Mira Fizemos aqui E se calhar a propósito de Saboia também E isso criou-nos a ideia De que já tínhamos dedicado Um destes programas a Santa Clara Na realidade Isso não aconteceu E daí que nos estejamos aqui A penitenciar Houve um ouvinte E espectador Espectador Houve um ouvinte Espectador Sim Que nos chamou a atenção José Alberto Almeida José Alberto Almeida E até disse Até que enfim Porque Outras coisas não lhe interessam Mas este Ele Mas ele tem estado cá Noutras coisas A verdade também é Também é Por isso é que sabe Por isso é que sabe O que lhe interessa E o que não lhe interessa É preciso provar Muito bem Vamos falar então Da aldeia de Santa Clara Bem-vindos Mas antes disso Se calhar Talvez Um breve apontamento Sobre Sobre Os comentários Ah sim Da nossa outra A nossa outra Fiel Ouvinte e espectadora Ico Mira Ico Mira não é uma associação É uma pessoa Que fique bem clara Que assim se identifica E que fez alguns repares Que eu agora não vou Também aqui discriminar Queremos só agradecer Os repares foram feitos Nos comentários Da segunda parte Da emissão Sobre Sabóia E foram Enfim Repares que ela considerou Importante E que nós também Considerámos E que Imaginamos que existam Noutras emissões Eu acho que foi pertinente Foram repares pertinentes Mas Repares desse tipo Andam a ocorrer Várias vezes aqui Por um motivo muito simples É porque O entrevistado Ou Ou A pessoa que está aqui A debitar Informação Sobre história Por vezes tem lapsos E já tem mais lapsos De memória Do que aqueles Que gostaria de ter Por vezes Há imprecisões Enfim As próprias imagens Também nem sempre São aquelas Que nós Desejaríamos ter Aqui Portanto há assim Uma série de Circunstâncias Que originam Algumas Portanto Algumas Imprecisões E que E que portanto Dão origem A todas Essas A todas Essas Situações Que o próprio Eu acho Que o próprio Me Que eu me penitencio Por um lado E por outro lado Que me deixam sempre Muito mal Muito mal Disposto Mas a verdade É que Lapsos Toda a gente tem E Para mim A principal causa Desses lapsos Ficarem Não é essa É o facto De isto ser Indireto E não sofrer Qualquer Pós-edição Geralmente As coisas Quando são gravadas E depois Colocadas A posterior Olha Identificam-se Os lapsos Removem-se Corrigem-se Regrava-se Nós aqui Não fazemos isso Fica uma emissão Assim mais crua E por outro lado Também fazemos a emissão À noite Já depois de um dia Passado Hoje E hoje é um dos dias Normalmente a fazer Qualquer coisa Estamos aqui E por fim Na altura Em que fazemos O programa Há já Algum cansaço Sim E portanto Que origina Ou pelo menos Favorece Estes lapsos A ocorrência Estes lapsos Muito bem Vamos então Avançar para Santa Clara Vamos para Santa Clara Para Santa Clara Começamos Diria Em que Vamos começar Em que altura Cronológica Para começar Para começar A falar de Santa Clara Então Passa por favor O slide Passo Quer dizer Apresento Ainda não estamos Em slide Agora vamos passar Para a parte Da emissão Vamos aparecer Aqui as nossas Ora está Cá estamos nós também Estamos a ver neste momento A foto de capa E que dá o título A esta emissão Santa Clara Velha A resumir É uma fotografia De Santa Clara Não sei se queres Fazer aqui algum comentário Sobre esta fotografia Esta fotografia É relativamente recente Ela foi Foi tirada Por uma fotógrafa Profissional Que fazia Que De uma empresa Chamada Chamada Luz Imagens Luz E portanto É uma imagem Que eu já Publiquei Com o Zé António Falcão Num livro Sobre 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 Admir Vou cumprimentar As pessoas Que já entraram Geraldo José Alberto Almeida Diz até que enfim E é desta Sinceridade Que também Nós gostamos Dá aqui outro Dá um toque Especial aqui Ao programa Muito bem Eu vou então Passar E temos aqui Um mapa Onde aparece Mais uma vez Porque eu digo Mais uma vez Porque já falámos Aqui a Marachique Salvo erro Na emissão Sobre São Martim E o que Vamos recuperar Esta informação O que é isto Marachique Numa conversa Sobre história De um determinado espaço Neste caso Corresponde a uma freguesia Nós aqui Temos tido O princípio De começar Essa história Pela Fundação Dessa freguesia Por vezes É interessante Voltar Irmos um pouco Atrás Mas não muito Atrás Isto é Não vamos falar Na pré-história Nem na proto-história Nem na época romana Portanto Vamos falar Apenas Em situações Que Ou em Em contextos Que podem Ter alguma coisa Com a Própria Fundação Da Da freguesia O que nós Vemos aqui São Logo após Ou no período Em que se Estava A terminar A reconquista Portanto No século XIII Forma-se No sul Do que é Hoje o Alentejo Grandes Circunscrições Que 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 Tinham Que vinham Desse período De reconquista Essas grandes Circunscrições Tinham a ver Com o facto De O território Ainda não estar Suficientemente Afinado Em termos Administrativos Para que Se Subdividissem Vemos aqui Odmira Depois a seguir Marachique E temos Uma outra Circunscrição Que era Mértola E que não está Ali marcada Mas enfim Eram estas As três Circunscrições Marachique Era portanto Uma circunscrição Medieval Islâmica Ela ainda Existiu Como Como Sete Conselhia No período Já após Reconquista E E portanto Eu não sei se Puxa só o microfone Um bocadinho Para Mas eu não sei Se está Se a imagem Está Está Caramba Deixa cair o rato Já cá está Pronto E o que nós Vemos é o seguinte Marachique É uma circunscrição Que Que abrangia Um vasto Território Que é o Que engloba Hoje Os conselhos De Eurique E de Almodóvar E em parte Também de Odmir Mas isso já lá Já lá vamos E portanto Essa Marachique Manteve-se Como eu há pouco Disse Já depois Da reconquista Ter sido Efetuada Só que ela vai A Marachique Vai não só Desfazer-se Digamos assim Vai desaparecer Como também Vai dar origem A outras Circunscrições A saber Sobretudo Os conselhos De Eurique E o conselho De Almodóvar Portanto Sendo que Santa Clara E São Martinho Eram freguesias Que pertenciam A Uri Portanto Estamos a ver Que Tanto Santa Clara Como São Martinho Eram territórios Que pertenciam A esta grande Circunscrição Administrativa Chamada Marachique Que ainda Teve fural Em 1261 Mas que depois Acabou por Desaparecer Por se extinguir Ainda no século XIII No século XIV Ainda é referida No princípio do século XIV Ainda é referida Marachique Mas depois acabou Por se extinguir Sabe-se Que Marachique Minha sede Naquilo que é hoje O Castro da Cola Ainda lá existem As ruínas De uma Grande fortificação Que era Exatamente Essa 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 cidade Marachique Essa vila Como assim desejarmos Portanto Marachique E Cola Eram A mesma coisa Portanto Podes passar Por favor Ok Podemos então Dar o salto Podemos dar o salto Feita aqui Esta Esta explicação Ora bem O que é que nós vemos aqui Vemos aqui Um mapa Que tem A cores O conselho Dourique Como era E como é Vemos aqui O seguinte A cor verde Um verde Talvez mais escuro Temos aqui A freguesia Dourique E a freguesia De Santa Ana Da Serra Depois temos A amarelo São Martim das Amoreiras Santa Clara Avelha De um lado Do lado De Odmira E do outro lado Temos São Sebastião De Gomes Aires Que também Estas três freguesias A amarelo Hoje já não pertencem A Urique Por outro lado Nós temos em cima A norte Temos três freguesias Aliás quatro Que são Panóias Que foi um antigo Conselho também Conceição Santa Luzia E Garvão Santa Luzia Foi Na altura em que Garvão Foi sete Conselhos Santa Luzia Era uma das suas freguesias Portanto São essas freguesias Que foram depois agregadas O que é que temos aqui Temos que Em 1836 Santa Clara Foi Saiu De Dourique Para ser incluída Em Odmira Mais tarde Foi São Martim das Amoreiras E portanto Temos aqui Um arranjo Um rearranjo Territorial Em termos Municipais Isto foi já Portanto Isto no século XIX No século XIX Mas a freguesia Portanto Nasceu Claro E qual é o quadro Em que isto Antes de mais dizer-te Qual é o quadro Em que isto se passa Com o século XIX E com a instauração Do Estado Liberal Em Portugal Ou a Monarquia Constitucional Se quisermos assim Nós Tivemos Um Um novo arranjo Dos Dos municípios E não só Da Da parte Judicial Também Em Portugal E portanto Houve Nós tínhamos em Portugal 800 Mais de 800 conselhos E passámos Até 300 E tal Portanto Foi mais de metade Dos conselhos Que foram abolidos E parte deles Todos eles Foram agregados A outros conselhos Maiores Nós vemos aqui Que Ode Mira É um conselho Que já era grande E que conseguiu No século XIX Agregar Uma série De outras freguesias E também Conselhos No caso De Vila Nova De Mil Fontes Era a sete conselhia O Cercal Também Era uma freguesia De Vila Nova De Mil Fontes Ainda chegou A estar Em Odmira Mas depois Saiu Para Santiago Mas Vila Nova De Mil Fontes Ficou Em Odmira Colos Era uma Antiga Um antigo conselho Um pequeno conselho Foi agregado Também A Odmira Valde Santiago Que era uma freguesia De Santiago Do Cacém Que depois passou Para Messejana E com a extinção Do conselho De Messejana Foi agregada A Odmira E depois temos aqui São Martinho E Santa Clara Santa Clara Foi agregada A Odmira Em 1836 Como eu dizia Portanto No decreto Que nesse ano Aboliu Mais de 500 conselhos Pequenos conselhos Todos eles E portanto Foi agregada Nessa altura E não mais Cheio de Odmira Já a São Martinho Das Amoreiras Como nós já vimos Aqui Num programa Dedicado A freguesia Andou em Bolandas Digamos Na segunda metade Do século XIX Entre Odmira E Eurique Acabando por se fixar Em Odmira Já mesmo No fim do século XIX Ora bem Portanto É esse o contexto Que nós aqui temos São historicamente Tanto São Martinho Como Santa Clara São historicamente Freguesias De Eurique Mas que já fazem Parte de Odmira Há bastante tempo Sobretudo Santa Clara Desde 1818 36 já Portanto há mais De um século E agora Não sei se queres Avançar Pois podemos Avançar Sim Porque Para já O que é que estamos A ver aqui Antes de irmos Se calhar À parte Da Criação Da freguesia Sim O que nós temos Aqui É É A bacia hidrográfica Do Mira Nós já apresentámos Este mapa Aqui Algumas vezes Quando falámos No Rio Mira Quando falámos Essa boia Por exemplo E mostra Que de facto A bacia hidrográfica Do Mira Está em três Freguesias Perdão Está em três Conselhos Ao de Mira O Rico E ao Medover Ele aliás O Rio Mira Nasce Próximo de Santa Clara Nova Em Almedover Depois passa Por outra Santa Clara Vemos já ali Marcada Que é a velha Não é Vemos ali Marcada A barragem De Santa Clara E portanto Canto parte Da bacia Fica de facto No Conselho de Ode Mira A Santa Clara Fica portanto Um pouco A jusante De Da barragem E fica Que é um pouco É Nascente De De Sabóia Podes passar Por favor Portanto Nós temos aqui Uma 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 foto Google Earth Que mostra A A A A A A A A aldeia Mostra Ali Junto Do lado Sul Mostra O Rio Mira Vemos Vemos De um lado Da Galeria Ripícola E do outro lado Vemos O espelho D'água Aquilo que Chama o espelho D'água Próximo Da 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 aldeia Portanto Há ali Uma 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 espécie De Pequena barragem Secundária Que Vê a dar ali A água Para criar Ali Uma Uma Um lago Artificial Um lago Artificial Uma área Líquida Artificial Junto Não muito longe Da Da igreja De Santa Clara Ocorre Ocorre E corre Um outro Barranco Um outro Ribeiro Que é o Ribeiro De Martunhos Ou de Do Calvário E E as cheias As últimas cheias Em 1997 Quando houve Algumas Cheias importantes Aqui no Conselho De Almeida O rio Que mais encheu Foi Foi o ribeiro Do Calvário Dos Martunhos E esse é que provocou A melhor parte Da Digamos Da cheia Dentro da Povoção Porque de facto Hoje em dia O rio Mira Nascendo A chiusante Da barragem de Santa Clara Já não tem A dimensão E a capacidade De provocar As grandes cheias Que provocava antes Em todo o caso Havendo Juntamente Com o rio Agora pequeno Agora De pequena De pequena extensão Juntamente Com o ribeiro Dos Martunhos Enfim Pode provocar ali Em certas circunstâncias Alguma Alguma aflição Em termos E nunca se sabe Se teremos alguma alteração Ou repentina De pluviosidade Exatamente Como aconteceu Aliás Nas últimas cheias Em que vinhamos De uma seca Também Ah sim Claro Podes passar Podes passar Podes passar Ora bem A cartografia É curioso Que a cartografia Ainda não Fomos A fundação Da freguesia Mas eu queria Mostrar aqui Um extrato Um fragmento De um mapa O primeiro mapa De Portugal impresso Cujo autor É Álvaro Seco E que mostra Algumas populações Aqui E curiosamente Não mostra outras Este mapa É de 1570 À volta disso E mostra ali Santa Clara São Martim Otemira Enfim O mapa Tem uma série De erros Em todo o caso É a primeira vez Que a cartografia Se se ocupa Da representação De Santa Clara E era um bocado Essa Digamos Essa curiosidade Que eu queria Mostrar aqui O primeiro mapa De Portugal impresso De Álvaro Seco Conseguimos perceber As imprecisões ali Sim, claro Desde logo Cá mais em cima Reparem que o mapa Está Como se costuma dizer Deitado E cá em cima Por exemplo Temos Vila Nova Do Infante Onde é a Vila Nova De Mil Fontes Portanto O mapa Tem uma série De erros Sim Neste caso Ele aponta A orientação normal Portanto Para norte Aqui Aponta para o oeste Eu quis apresentar O mapa assim Deitado Como se costuma dizer Para nós podermos Ler mais facilmente Em cima a oeste Os topónimos Em baixo a leste Exatamente Não é a norte-sul Ora bem Nós começamos então Aqui a apresentar Algumas Algumas fotografias Já de Santa Clara Neste caso Temos aqui Duas Duas fotografias Da igreja Paroquial À esquerda Temos uma fotografia Da igreja Como era Aqui há uns anos Digamos que seria Na primeira metade Do século XX E depois Reparem naquela Torre atarracada E depois temos À esquerda Exatamente Depois à direita Temos já A igreja de São Martinho Perdão A igreja de Santa Clara Já com A torre mais esguia Mais alta Tudo se terá devido Ao facto A uma necessidade Concreta Porque querendo Instalar um relógio Na torre Houve que subi-la Para Por causa da corda Portanto Essa era Uma das Das razões Por outro lado Não admira Nada que os fregueses Quisessem também Mostrar uma torre Mais imponente Do que a Atarracada Torcineira Que vemos à esquerda Ora E estamos a falar Da igreja Porque ela tem Uma importância Especial Na criação Da freguesia Como outras Que já vimos Precisamente Mas esta tem Particularidades Precisamente Nós Na passagem Do século Do século XV Para os Azeis Sendo este Território Do Conselho De Oric Pertencendo Este território Ao Conselho De Oric O O Povamento Era Era disperso No entanto Ele estava a crescer Na segunda metade Do século XV E princípios Do século XVI O Povamento Todo este Território Estava a crescer Então Há pedidos Reparem Que este Território Pertencia A Ordem De Santiago Da Espada E não Ao Condado De Oudemira Portanto As entidades Senhoriais Eram diferentes De um lado De Oudemira Tínhamos os Condos De Oudemira Era o Condado De Oudemira Além de ser Conselho Evidentemente São dois Aspetos Interessantes Dos poderes Em presença E do lado De Santa Clara Tínhamos Portanto A Ordem De Santiago Da Espada Que na altura Na viragem Do século XV Para o XVI Tinha como mestre O Dom Jorge Que era filho Bastardo De Dom João II E que foi um mestre Antigo Um mestre Muito ativo E que Enfim Que promoveu Uma série De transformações No território De Ordem Portanto Nessa altura Havia Uma série De pessoas Que viviam Dispersas No território Não eram muitas Eram cerca De 60 moradores Portanto Em todo o caso Poderiam ser Umas 200 pessoas 60 moradores Portanto Equivaleria A 200 e tal pessoas Perdão 240 Ou 250 pessoas Este termo morador Para quem não está habituado Podem dizer em erro Morador ou vizinho Morador ou vizinho Em termos históricos Corresponde A uma Portanto A humanidade Familiar E E Portanto Era portanto 60 moradores Mas dispersos Eles entretanto Em 1511 Tinha havido Aliás Antes até Mas em 1511 Até houve Antes de irmos Em 1511 Portanto Nós falámos aí De outras freguesias Em que A freguesia Nasceu Com A edificação Da igreja E E estava Num contexto De reorganização Da própria igreja E Acontecia Na altura Em que decorreu O concílio De Trento Portanto De 1535 Até Meados Do século Mas esta Não 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 pertence A essa Reorganização A realidade A realidade Que ocorria Isto foi antes Nas terras Da Ordem De Santiago Era outra Nas terras Da Ordem De Santiago Houve impulsos De fundação De várias freguesias Muito anterior a isso No caso Das terras Dos contos De Odemir É que não Houve como Uma estabilidade Uma Estagnação Digamos assim Que só foi Quebrada Com as Instruções Do concílio De Trento Instruções Essas Que davam Que davam Ordens Digamos Para que se Criassem Novas freguesias Portanto Para que houvesse Mais padres No território Afim de que Houvesse uma maior Eficácia Catequética Da parte Da Igreja Católica Para de alguma Forma lutar Contra as ideias Protestantes Que nessa altura Se estavam a difundir Pela Europa Ora Aqui no caso De Santa Clara Não aconteceu isso Aconteceu é que Antes Até do Conselho De Trento Estando O Território Em crescimento Populacional Há Moradores Que decidem Pedir Ao mestre Lorena Santiago Ao Dom Jorge Que Que Os deixasse Fazer Uma Irmida Afim de que Pudessem Próximo Das suas Casas Assistir Aos ofícios Divinos É preciso ver Que os Moradores Eram obrigados Os moradores Neste caso Pessoas Eram obrigados A ir À missa Até porque Estavam Nas terras De uma ordem Militar Religiosa E mais uma vez Davam-lhe jeito Que tivessem As pessoas davam-lhe jeito E então As pessoas Fizeram Um pedido Disseram Nós vivemos Muitos de nós Vivemos A três E a três Léguas e meia Da Vila Dourique Onde tinham que ir À missa E a tudo mais E onde iam Batizar E onde os mortos Tinham que ser Tinham que Comparecer E os casamentos Tinham que se realizar Tudo isso Dava Dava muito mau jeito Como se costuma dizer Tudo isso Era Uma situação Bastante incómoda Para as pessoas Que viviam nesta região E portanto Pediram A construção De uma Irmida Nessa altura Não era uma matriz Evidentemente a matriz Só existia em E a Irmida Foi de facto Construída Por licença Do mestre Da ordem Santiago A seguir Os moradores Pediram Que os deixasse Ter Um Capelão Isto é Um padre Para Para dizer a missa Para os batizar Para tudo isso E E o Dom Jorge Disse a tudo Que sim Portanto Respondeu Positivamente Dizendo Apenas Que se querem Tudo isto Vocês é que Têm que Têm que Entrar Com o pagamento Têm que pagar Têm que mandar Construir a igreja A capela A irmida Têm que pagar Ao parco Ao capelão Portanto Tudo isso Estava 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 previsto Assim Por outro lado Para não se quebrar Digamos O vinco A igreja Matriz A sua igreja Matriz Esse vinco Esse Havia uma série De outras Obrigações Que os moradores Tinham É que Em certas alturas Do ano Os moradores Tinham que ir à matriz A Urique Era no caso De Santa Maria De Agosto Enfim Havia dois ou três dias E duas ou três situações Em que os moradores Tinham que comparecer Na matriz Onde estavam De facto Os periores Os periores da matriz O periores da matriz E os outros Clérigos E portanto Há Uma certa Uma certa Autonomia Mas Sempre com a Preocupação De manter Manter Essa Uma ligação À matriz E portanto Essa autonomia É dada Por questões Práticas E portanto Que eram Fundamentalmente O O Cómodo O interesse Que as pessoas Tinham Em Em Não se deslocar Não é A longas distâncias No verão Havia muito calor No inverno Chevia Depois tinham que Atravessar mais Umas ribeiras Etc Tudo isto Era de facto Incómodos Muito Grandes Nós Nessa altura Não havia Carros E estradas Asfaltadas Portanto Tudo era complicado Por outro lado Ainda Eu quero chamar a atenção De que As A freguesia Só passou a ser Uma entidade Uma circunscrição Civil Mais tardiamente Nesta altura Freguesias Eram freguesias Eclesiais Eram freguesias Da igreja E nós vemos o seguinte Mas eram freguesias Da igreja Para o funcionamento Religioso Mas a certa altura Também para o funcionamento Civil Porque As freguesias Tinham A certa altura Aquilo que chamaram Juiz de Vintena Para Para Tratar de alguns Assuntos Menos importantes Sem necessitarem De recorrer Aos Juízes da Câmara Como nessa altura Se chamavam Os Dirigentes Porque as Câmaras Tinham funções Administrativas E judiciais Também Portanto Tínhamos assim Que no plano No plano Administrativo Civil E judicial Civil Nós Tínhamos Uma rede De conselhos Era uma rede Pouco Densa Mas no plano Religioso Nós tínhamos Uma rede De freguesias Uma rede Muito mais Densa E é isso Que a igreja Pretende Portanto Uma rede Muito densa Para Para que A religião Pudesse estar presente Facilmente Na vida De toda a gente Esta criação Das freguesias Acabaram por dar Mais tarde As freguesias civis Como hoje em dia Temos praticamente Plasmada Sobre A mesma rede De freguesias Freguesias Religiosas Que existiram Em tempos Mas há aqui Há aqui uma história Por trás Agora gostava De falar um bocadinho Da localização Da igreja Porque há aqui Uma história Por trás Da decisão Do sítio Onde ela foi construída Aliás Há semelhança De Salvo Erro Lembro-me Quando falámos De São Luís Também tem Uma história De Saboia Também Portanto Ou é de Saboia Posso estar A fazer confusão E Santo Eutónio Enfim Em que Se queria construir Num sítio Mas por Vontade divina Pois Exatamente Se construiu Noutro sítio Muitas vezes Há umas narrativas Populares Que referem Muito a isso Em que quase Todas as freguesias A têm Que neste caso Dizia-se Que Na altura Em que foi decidida A construção Da Irmida A imagem Fugia Para o monto Do Asenhal E que Depois trazia-na De novo Para o mesmo sítio Para aqui Enfim Há portanto Uma espécie De dissensão Uma espécie De discussão Sobre onde é Que ficaria a igreja Sendo que Aparentemente Havia Uma Enfim Havia quem a quisesse No sítio Onde foi depois construída Mas havia quem não a quisesse Nesse sítio E portanto Esta narrativa Digamos Será uma metáfora Que significa Essa primitiva Essa primitiva Discussão E o que Mas de facto O que nós vemos É que Edificar uma igreja Junto de Um rio Importante Enfim Sobretudo um rio Que tinha Aqueles Aqueles humores De rio mediterrâneco Isto é Com pouca água No verão E com Muita água Às vezes Imensa água No inverno Durante as chuvas Não sei se referiste A ela era para ter Sido construída No Monte do Azenhal Do Azenhal Exatamente Pois Porque era para lá Que a imagem saía E portanto Que era um sítio Um bocado mais alto E portanto Seria até Teria menos Desvantagem Nesse aspecto A verdade é que A igreja foi construída Neste sítio Que era um sítio Em certos aspectos Pior para a segurança Das pessoas Mas Também há aqui Uma situação interessante É que Até há muito pouco tempo O limite Da freguesia De Sabóia Vinha até quase Podemos dizer assim À porta da igreja De Santa Clara Isto significa Que Quando a igreja De Santa Clara A primitiva Irmida Foi construída Foi construída Praticamente No limite No limite Entre 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 O conselho De Ourique E o conselho De Odmira Portanto Entre terras Da Ordem de Santiago E terras Dos Dos contos De Odmira Dá a impressão Que há aqui Como que Uma situação Em que se pretende Colocar ali Um marco Um marco Valioso E poderoso Em terras Da Ordem de Santiago E em frente De terras Dos contos De Odmira O que não era De todo Quer dizer Não era Nenhuma exceção Isso acontecia Não, não Podia acontecer Porque esta questão De divisórias Etc Nem sempre Eram questões pacíficas E quando havia Poderes Em presença Muitas vezes Poderia Haver Tentativas De De ampliar Cada um Dos poderes Em presença Tentar ampliar O seu Território Havendo uma igreja Como aqui há Isso Praticamente Era impossível Portanto As igrejas serviam Assim de marcos Neste caso Neste caso Eram marcos Aqui No sentido Até geográfico E administrativo Mas também Marcos No outro sentido Era como que Um ponto De encontro Um ponto Em que As pessoas Se encontravam Não havendo outros E portanto Era Era Uma Era uma Era Digamos Um elemento Muito Simbólico Na No território E E eram As sedes Das freguesias É preciso notar Que Esta Esta igreja Durante muito tempo Esta Isto é Anterior Mas neste sítio Durante muito tempo Ela esteve Praticamente isolada Presupunha-se Sempre Que As igrejas A igreja Como instituição Tinha Junto à igreja Edifício Bocados De terreno Ou um bocado De terreno Para dar De afuramento A pessoas Que quisessem Viver Junto à igreja E a igreja Era um polo De atração Mas nem sempre Como não é o caso De Santa Clara Um polo De atração Suficientemente Forte Para rapidamente Ter Ter Concitado Ter atraído Para junto de si Muitos moradores Basta ver Que No princípio Do século Dezoito Ou melhor Em meados Do século Dezoito Em 1758 Houve uma forte Intempérie Ah sim Mas antes Ah eu não ia falar Ainda disso No povoamento Em meados do século Dezoito Portanto em 1758 O parque Diz que A povoação Tinha Doze moradores Portanto Doze famílias Cerca de Cinquenta Pessoas Sim Seriam À volta De cinquenta Pessoas Quando Na Na freguesia Na freguesia em si Havia Duzentos e tal Moradores E portanto Isto significava Que o povoamento Continuava a ser Disperso pelo campo E enquanto O centro Da freguesia Continuava A sofrer De falta De moradores Achas que se pode Explicar isso Por Por a localização Da igreja Ou seja Era perigoso Não direi Não direi É possível Que esse Que esse fator Tivesse De alguma forma Tido alguma Influência Mas Ocorreu Por exemplo Também A Sabóia Também Cresceu Muito Lentamente Eu penso Que o povoamento Era disperso Devido ao tipo De economia Que havia Portanto Havia um território Dividido em Propriedades Em herdados Muitas vezes havia Afuramentos E as pessoas Viviam nesses Sítios Os próprios Padres A certa altura No século XVIII Os padres São obrigados A vir morar Para junto Da igreja Portanto Era sinal De que nem sempre Os padres Viviam junto Da igreja Viviam lá Numa propriedade Que era deles também Onde lhes dava A jeito de viver Estavam a pé Do seu trabalho Estavam na sua Propriedade E portanto Não seria Tanto isso Seria mais O tipo De A proposição Económica Do espaço Por parte Da população É uma coisa Curiosa Que tal qual Como em Sabóia Em finais Do século XVII Há uma Há um Afuramento De um terreno A um sujeito Chamado João Lopes Que era Oficial Sangrador Portanto Os primeiros Moradores Junto à igreja Eram pessoas Que não só Prestavam serviços Como precisavam De estar Num sítio Bem determinado Para que as pessoas Lá pudessem Acorrer E então O que é um Oficial Sangrador Era muitas vezes Um barbeiro Um barbeiro Sangrador Ao fim e ao cabo Um técnico De saúde Dessa época O único Que havia Médicos Físicos Como então Se dizia Eram raros Que nestas Pequenas terras O que havia Era um Sangrador Que podia fazer Pequenos outros serviços Eles eram Basicamente Frequentemente Como disse Barbeiros Portanto Eram os homens Que sabiam Utilizar bem A lanceta Portanto A navalha de barba Aquela Aquela lanceta Cortava bem Portanto Podiam fazer Podiam Podiam fazer Sangrias Podiam Lancetar Um Obsesso Podiam fazer Esse tipo de coisas Um técnico de saúde E nós vemos Que surgem Esse tipo De pessoas Junto à igreja Que era E essas pessoas Esperavam Que de facto Terem a sua clientela Ali uma vez Por semana Normalmente Uma vez Por semana E portanto E as próprias Pessoas Também davam O jeito Que quando Fossem À igreja Ali estivesse O técnico de saúde O médico Que eles podiam ter Portanto Aliás No final De século XVI Ainda se dizia Que havia Uma estrada Entre O Orique E a igreja De Santa Clara Nem sequer se dizia Da povoação De Santa Clara Portanto Durante Muito tempo A igreja De Santa Clara Esteve Isolada E depois A povoação Teve um crescimento Lento No século XVIII Ainda Mesmo no final Do século XVIII Passou por lá Um viajante Austríaco O príncipe Faldeck Que tinha vindo A Portugal Para reorganizar O exército De vez em quando Viam estes Especialistas Militares A Portugal Para reorganizar O exército Que estava sempre Desorganizado E eles de facto Organizavam E depois No caso Do viajante Austríaco Foi ele Quem Quem veio Organizar Fazer Tarefa militar Sim E ele passou Por aqui E fez uma Observação Sobre a terra E eu Não estou a contar Ele Confei No Mial O príncipe Valdeck Que Passou por aqui O barão De Von Von Wiederholt Esse é que escreveu Esse é que escreveu Esse é que escreveu O relatório Da viagem Do príncipe Valdeck Também era Alemão Austríaco Melhor dizendo E portanto Eles passaram Por Santa Clara E verificaram Mais uma vez Que era uma pequena Uma pequena terra Mas que eles gostaram Muito Era uma pequena aldeia Que tinha nessa altura Já 18 moradores Portanto tinha um pouco Mais do que Em 1758 Mas eles acharam A igreja A aldeia muito simpática Muito branca Muito Portanto Era uma aldeia Modesta Mas muito simpática Muito agradável Muito limpa Enfim Tudo isso Eles agradou Muito Portanto Podes passar Por favor Ora bem O que nós vemos aqui É o interior da igreja E vemos aqui Um conjunto Retabular Portanto Três retábulos Vemos ao fundo No centro Ao fundo O retábulo Da Capela Mor E vemos E vemos E vemos Vemos à direita E à esquerda Dois outros retábulos Um do De Cristo Crucificado E outro De Salveiro Da Nossa Senhora Do Rosário Não me posso garantir Agora bem Portanto São retábulos Talha dourada Do século Do século XVIII Meados Do século XVIII Fabricados Numa oficina De Évora Por um entalhador Muito conhecido Nessa altura De Évora Tu podes Mas antes Antes de passares O retábulo Sim Passa Perdão O retábulo não Passa por favor Exatamente Nós vemos aqui Portanto A Capela Mor E mais em pormenor Vemos que É ainda Em abóbada De cruzaria Da primeira metade Do século XVI Esta Capela Mor Ainda é das primitivas Igrejas Não é da primeira Mas é ainda Duma Que se fez No século XVI Portanto Tem aquela Tem aquela Abóbada De cruzaria Portanto Com aqueles Com aqueles Com aqueles Em forma de cruz Digamos Tem uma chave Uma pedra De fecho No centro Com a cruz Da Ordem de Cristo O que é um bocado estranho Porque esta zona Pertencia Esta igreja Pertencia A Ordem de Santiago Mas por vezes Isso acontecia Por vários motivos Que não vale a pena Aqui Estar a especificar Mas portanto Temos aqui Ainda Uma parte Do edifício Que é antiga Nós depois temos Um retábulo Que já não é desse tempo É um retábulo Mais recente É um retábulo Do século XVIII É um retábulo Que Confeccionado Portanto Por uma oficina Do mestre Sebastião De Abreu Doó Que é um homem Que fez Muitos retábulos Aqui para esta zona E que era De facto Uma oficina Muito conceituada Nessa altura Nessa altura E vemos ao centro No retábulo Vemos no nicho Do centro Uma imagem De Santa Clara Que é do século XVII Uma imagem De 1697 Que também foi Feita Confeccionada Em Évora Por um santeiro De Évora Portanto São coisas Digamos O retábulo Apresenta Não só Do ponto de vista Da imaginária Como do ponto de vista Da sua Da sua talha Já agora Porquê Santa Clara Porquê este oráculo Bom Santa Clara Frequentemente Frequentemente Há Digamos Uma espécie de modas E influências Havia já alguns Alguns Por exemplo Em Beja Havia um Um mosteiro De Santa Clara E havia outros Mosteiros De Santa Clara Possivelmente Há alguma influência Dessas Dessas Desses mosteiros Através de De frados Ou assim Por outro lado Santa Clara Também pode ter Alguma coisa a ver Com Aqui próximo Aqui próximo De Santa Clara Há assim uma série De outras freguesias Que têm Devoções Também assim um pouco Por exemplo Santa Luzia Por exemplo Nossa Senhora da Luz Que é de Valde Santiago Tudo isso São 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 Títulos De Nossa Senhora Que remetem Para No caso Santa Luzia Não é Nossa Senhora da Luz É que é um título Nossa Senhora São Santos Que remetem Para 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 a vista Para Para a luz Para a luz Qualquer coisa Que tenha a ver Com a visão Por outro lado Por outro lado Por outro lado ainda A Santa Clara Está ligada A uma A uma narrativa Em que ela No seu mosteiro Santa Clara de Assis Ela sai Do mosteiro De cruz em punho Quando O mosteiro É atacado Por uma Por um hoste Por um exército Muçulmano E quando Ela sai De Cruz em punho O exército Muçulmano Retirou E portanto Era assim um pouco Também Podia acontecer um pouco Aqui no Rio Mira Quer dizer Santa Clara Também tinha Uma proteção Especial Neste caso Não era bem Contra o exército Mas era contra As águas Terríveis Das cheias E portanto Há assim uma série De referências Que podem De alguma forma Explicar A adoção De Santa Clara Em todo o caso Frequentemente Eram estas Modas Ou eram estas Influências Que vinham De conventos Que existiam Na região Não Mesmo que não fosse Na região próxima Pelo menos Na região Em geral E tu referiste Aí as cheias Há inúmeros relatos De cheias Sim Há aquela famosa Eu já a publiquei Já em uns anos E aquilo Hoje em dia Enfim As memórias peruquiais Hoje em dia Estão online E qualquer pessoa As pode ler Porque elas são Facilmente elegíveis E de facto O padre Refere A uma cheia Que houve Em 1750 Em que A As águas Como que perseguem Os moradores Que se refugiam Na igreja E que a certa altura Quando a água Já enfim Quando toda a gente Já entrava Em desespero E pedia E suplicava A Santa Clara As águas Retrocederam E portanto Aquilo foi considerado Um milagre Um milagre Porque as águas Até dentro da igreja Entravam Entravam Mas quando chegavam Ao altar Elas tinham respeito A Santa Portanto Há aqui Todas estas Narrativas São populares Mas que por vezes Têm a ver Com Narrativas Mais eruditas Neste caso concreto Com Com a Legenda De Santa Clara Ora bem Na própria igreja Nós Aproveito Para repetir isto Nós falamos Sempre muito Nas igrejas Por dois motivos Primeiro Porque geralmente As igrejas Têm O que na freguesia É mais importante Em termos Artísticos E em que E em que há Uma Enfim Uma relação histórica Muito especial Depois Porque as igrejas Foram de facto Os núcleos Fundacionais Das freguesias Tem o papel Da própria fundação E depois do desenvolvimento E toda a vida Exatamente Da freguesia Nós temos aqui Uma pia de batizar Que neste momento Já não está no batistério Está no corpo da igreja Na nave Mas tem aqui Um elemento Que ainda Que é um Lavor Manuelino Como se foi ali Um torçado Um encordoado Como se pode ver ali Que é ainda Um trabalho Manuelino Portanto Esta pia Ainda é do século Do século XVI É de notar Que em Portugal O estilo Manuelino Prolongou-se no tempo Quando Em outros países Por exemplo Na Itália Onde nasceu O Renascimento Já havia outro estilo Aqui em Portugal Mantinha-se o Manuelino Que era uma espécie De continuação Do gótico Mas com Uma decoração especial Aqui temos esta tal Torçado Ou seja Um encordoado Que nos remete Para esse Lavor Para esse trabalho Do estilo Manuelino É uma boa peça Também Pesada Mas Uma boa peça Ora bem A propósito ainda De igrejas Nós temos aqui Uma E de Enfim Do funcionamento Religioso Que era Simultaneamente Religioso E profano Nós vemos aqui Por exemplo Numa Numa Precessão Vemos Uma série De cavaleiros Uma cavalhada Não é cavalhada Exatamente E portanto Há aqui Como que Uma 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 Michelânia Uma De 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 Mas o que é que está Para já De 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 Quando é que é esta fotografia Está Uma fotografia da primeira metade Não sei Exatamente Qual é a data E o que é Que se está A passar Exatamente Ali Há uma Precessão E a Precessão É acompanhada Por uma Cavalhada Por uma Por uma Série De Cavaleiros Que Que faziam Uma espécie De guarda De honra Havia Cavalhadas As Cavalhadas Não eram Só isso Muitas Vezes Nas Festas Que não É o que está Representado Aqui Mas Nas festas Havia Cavalhadas Que Que Serviam Como Uma espécie De jogos Por vezes A Cavalhada Tinha uma coisa Deste género Penduravam-se Uns galos E depois Os cavaleiros Pretendiam Vivos Portanto Vivos Pretendiam De separar-lhe a cabeça Como a vara Portanto Era assim Um pouco Exibirem as suas habilidades Habilidades De cavaleiros Um bocado Bárbaro Mas Portanto Aqui Fazem uma espécie De guarda De honra Ora bem Nós voltamos Aqui A Santa Clara Ao sítio De Santa Clara Vemos Que Portanto O rio Passa ali Mas passa Quase Imperceptível Aqui Portanto A fotografia É preto e branco Isto Isto é o espelho D'água Estamos a ver o espelho D'água E é bem visível Aqui o leito De cheia Portanto Dá para ter a ideia Uma ideia Mais ou menos Da cota Que está A igreja Relativamente Ao curso D'água Sim Está um pouco Superior Numa cheia Que não seja Muito Muito forte Ela Passa em col Mas Mas quando Havia cheias Muito fortes Naturalmente As águas Podiam chegar À igreja A igreja Que está No centro Da antiga Aldeia Este Este espaço Aqui Por vezes Era utilizado Como se pode ver Na imagem Seguinte Era utilizado Até para Mercado Para feira Há semelhança Também do que já Vimos Em Odmira Sim Na Salamoa Na várzea Da Salamoa Onde podia haver Cheias Exatamente Eram terrenos Planos Sim Com uma cota Não muito elevada Relativamente ao leite Normal do rio E portanto Sempre que havia cheias Esses terrenos Eram inundados Sim Mas portanto Mas quando Não estavam inundados Eram Eram terrenos Que ofereciam Boas condições Para realizar Até mesmo Por exemplo Sei lá Aqui em Odmira Na Salamoa Até havia Até havia Agricultura Não é? Portanto Em alguns destes Sítios podia haver Agricultura Enfim Não creio que fosse Aqui o caso Mas não sei Se o nosso ouvinte José Alberto Almeida Nos pode Estudar aqui Mas Mas No caso De Odmira Era Pronto Esta fotografia Embora de muito Má qualidade É Da mesma zona Está com um ângulo Um bocadinho Mais à esquerda Sim Mas percebe-se Percebe-se Que todo aquele movimento Que nós víamos Noutra fotografia De animais E de pessoas Seria impossível Seria impossível Agora Porque aquilo Estava No leite cheia Esta fotografia É de que ano? É também Da primeira metade do século Não sei Qual é a data precisa Ainda anterior À barragem Sim A primeira metade do século Sim A barragem Só encheu Em 1968 Sim A pergunta sem pensar Ora bem Nós temos aqui De novo um mapa Para mostrar Esta Esta região Aqui De Santa Clara É um mapa De Charles Ou Carlos Bonet Um francês Um militar francês Que estava em Portugal E que Que desenhou este mapa Em 1851 É um bom mapa Do sul do país E mostra De facto Uma estrada Que passa por Santa Clara São Martinho Garvão Por aí a fora É um mapa Interessante Porque mostra Uma via Uma via Carroçável Portanto Para onde Podiam normalmente Passar carros Enfim Embora nem sempre Porque havia sempre O problema De passar ribeiras Como era o caso De Santa Clara E como era o caso De Garvão Também é um sítio Muito 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 difícil De passar Quando havia cheias E portanto O Carlos Bonet Mostra aqui O Portanto O percurso Dessa estrada Ela vinha De facto Da Serra Vinha do Algarve Ou ia para o Algarve Como que Como que iremos E portanto Um pouco Como Pelo mesmo Pelo mesmo Trajeto Que depois Foi utilizado Pela Pelo Caminho de Ferro O que não admira Porque o Caminho de Ferro Buscou Na altura Na falta De De estudos Geológicos Geográficos Aprofundados Buscou Os Troços Os antigos troços De Estradas Portanto Quando nós falamos Em estradas Falamos em caminhos Nem sequer é estradas Em Mactone São caminhos Mas enfim Mas tinham classificações Isto era uma estrada real Portanto O Carlos Bonet Mostra aqui Isto é 1851 Mostra que a estrada Passava por Santa Clara E passava Por cima de uma ponte Que tinha sido construída Umas décadas antes E é esse ponto Que nós vamos Ver a seguir Que é uma ponte Que já se adivinha Ora bem Esta ponte Que aqui está Ela foi construída Em 1821 Claro Ela não está já assim Nós já temos de ver Quem conhece A partir Aqui Aqui já estava A degradar-se Visivelmente Mas Depois acabou por cair E neste momento Ainda só lá Um arco ou dois Agora No presente Não me recordo Exatamente E Vemos ali Um cavaleiro Vemos algumas pessoas Enfim Tudo A pousar Para a fotografia Vemos que é uma ponte Que do ponto de vista Do seu aparelho De alvenaria Era uma ponte Uma ponte Importante E bem feita Bom Mas já vamos ver Porque Já vamos nos interrogar Mas porquê que ela caiu Ela foi Durante algum tempo Chamada Erradamente De ponte romana Ponte romana Sim Claro Não era ponte romana Era uma ponte Construída em 1821 Porém Isto foi um trabalho Ultimamente Há um trabalho De Aurélia Cabrita Que nos deu a conhecer Algumas coisas importantes Desta ponte Da sua construção Ele diz-nos Que foi Uma decisão Da Câmara do Urique Que pediu Na altura Autorização Para Para a construção Desta ponte E de facto O projeto Foi de um Major de Engenharia Portanto Um militar António Eliseu Paulo De Bulhões Que 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 fez o Fez o Fez o Fez o Projeto E E E foi construída A ponte foi construída Por um mestre Algarvio De Faro Chamado Francisco Lopes Do Rosário Custou Sete contos De reis A pedra Que foi A pedra Utilizada Pelo menos Boa parte Dela Foi trazida De silvos É aquele Arnito Assim Avermelhado De silvos E era De facto Uma bela Ponte António Eliseu Paula De Bulhões Que era Aliás Major Do Corpo Do Corpo De Engenheiros Do Corpo De Engenheiros Portanto O Militar A ponte Começou a ver-se cedo Que a ponte Tinha alguns problemas De Base Uma excelente obra De engenharia Mas que Ruiu Com fundamentos Com fundamentos Poucos Com fundamentos Ao nível Das suas fundações O problema Há aqui Vários problemas Já o território Era mal estudado Não se sabia Exatamente Qual era A profundidade Daqueles sedimentos Não se conhecia Muito bem Também Pelo menos Ao nível De Enfim Das escolas De engenharia Não se sabia Muito bem Qual era O regime Do rio Portanto A capacidade De uma cheia Do rio Para derrubar Uma ponte E tudo isso Fez com que A ponte Fosse de facto Feita com Um bom Um belo Aparelho De alvanaria Mas as fundações Não eram Suficientemente Profundas Para que A ponte Não desse De si E de facto As várias cheias Acabaram por Criar uma Torção Na ponte Como nós ainda Podemos hoje ver O que originou Fissuras Portanto Infiltrações De águas De chuvas Etc E posteriormente O seu desabamento Nós vemos Na fotografia Seguinte São fotografias Que me foram Empestadas Por professores Santa Clara Vemos aqui Podes passar Por favor Vemos aqui Já Uma das Enfim A ponte Já tinha ruído Mas ainda Cá estava Este arco E as crianças E a criançada Os rapazes Atiravam-se De lá de cima Para o fundão Que havia cá em baixo Portanto Aqui apenas Servia para Recreio Da reconhecida E agora É um dos locais Que as pessoas Gostam de visitar Agora a ponte Está classificada Foi Enfim Teve uma intervenção Que não Não foi Que os resultados Não foram unânimes Em termos Enfim Em termos Da bondade Desses resultados Mas Pronto Deixou-se chamar Ponte Romana Mas como as pessoas Querem-se chamar Sempre Qualquer coisa Passaram-lhe a chamar Ponte Dona Maria Pronto A ponte Nunca se chamou-se A ponte chamava-se A ponte Santa Clara Sobre Romira Mas pronto É assim Mas tem alguma Enfim Não é de todo Não, não é de todo Foi naquele período De grande Aliás Naquele período De Dona Maria Foi um período Em que houve Grandes Obras Em termos De deviação E aqui Esta estrada Que passava Por Santa Clara Também teve Uma obra importante Para além Da ponte É que A estrada Que ia Na direcção De São Martinho A certa altura Teve uma Reparação Muito grande E fizeram até Um novo Um novo Percurso Passava Pela Pela Chamada Serra do Caldeirão Pelo sítio Pela Portela Da Boa Mulher Ainda lá estão Visíveis Cortes Na rocha E Dessa Desse Desse Trabalho Desse Trabalho Da construção De uma segunda Via Dessa estrada E Para encurtar Não só o caminho Como também Para melhorar A própria Estrada em si Portanto E o caminho Seguia através Do Val formado Pelas Ribeiras De Tilhares E Tramagueira Sim Pois E Sassul De Santa Clara Sassul De Santa Clara Ali num Val Em que há A divisória Entre Sabóia E Sabóia E Santa Clara E há Sim Diz Diz E há Onde se encontrava Aquilo que Segundo o link Era um dos piores Albergos de Portugal Pois Que era a palhota Sim A palhota Esse depónimo Existe Esse depónimo Existe Mas Já na freguesia De Sabóia De facto Era uma Uma pobre Estalagem Nessa estrada Mas houve outros Outros lugares De apoio aos viajantes Link Cujo o primeiro nome É o nome Friedrich Friedrich Link Heinrich Friedrich Link A gente aqui A assassinar o alemão Eu espero que os nossos amigos de Hamburgo Não estejam a ver A Dorley e o Werner Frequentemente nos veem Espero que não nos vejam agora Para não vermos Nós a assassinar o alemão Onde vê depois Isto depois fica Já sabe Manérico Ele disse que de facto A palhota era um dos piores albergos de Portugal E de facto devia ser um albergo muito pobre E aqui temos a primeira classificação A qual as pessoas hoje estão habituadas A classificar os sítios todos onde vão E deixar registrado na net Temos a primeira classificação De sítios de hotelaria Neste caso registrado na história Por um viajante Mas há mais a norte Da aldeia Há outros topónimos Que remetem Que remetem também Para a passagem de viajantes Como por exemplo O topónimo Venda e Vendinha Que remetem para essa Para essa mesma realidade O apoio A possibilidade de dar Enfim De prestar apoio aos viajantes Vendendo-lhes alimentos e bebidas E portanto em vendas E a própria A própria Passagem de marcadores Por aí Está Está por vezes Memorizada Na toponímia Há um topónimo Que há mais A sul Da aldeia de Santa Clara Que é Porto dos Almecreves Que passa uma das ribeiras Que eu agora não posso garantir Que seja a de pilhares Que seja a outra Que é afluente Aí comira Depois irá Irá dizer Mas o Porto dos Almecreves Acho que é topónimo Que já não Já não é Já não é Usado Portanto já está desconhecido Mas pode ser que ainda Alguém conheça isso Não posso garantir Portanto Mas de qualquer modo Todos estes topónimos Mostram um bocado Essa função De eixo viário Entre o Alentejo e o Algarve Sim Entre o Alentejo e o Algarve Portanto Norte e Sul E um dos principais Um dos principais Eixos viários Tal modo Que Como disse há pouco A própria linha De caminho de ferro Usou esta entrada Este percurso No Algarve Enfim Aproximadamente O mesmo percurso Da via terrestre Da via Da via Corroçável Da via Corroçável Pedestre E E depois E depois E depois Como é que se diz Arroviária Sim Sim Mas antes Terroviária Roda viária Falámos Já passámos Aqui por Já falámos No século XIX Mas Ainda não falámos Não sei se tens Alguma história Para contar Sobre O que se tenha passado Aqui na altura Da Guerra Civil Sim Esta zona A Guerra Civil Como se sabe Já a que a referimos Foi Foi a Guerra Civil De 50 A instauração Da Monarquias Constitucional Portanto O liberalismo Foi Primeira Guerra Civil E depois A Guerrilha Miguelista Foi um período Entre os anos Na década Sobretudo Na década De 30 Sobretudo Mas também Atigiu A década De 40 E ainda Começou Na década De 20 Mas pronto Mas sobretudo Na década De 30 É um período De grande De grande agitação De grande De recontros Militares De Enfim De vinganças De As pessoas Tomam partidos Por um ou por outro As pessoas do campo Sobretudo Tomam partido Por o Miguelismo Portanto Eram Poveações mais Conservadoras Nesse aspecto E sabe-se Santa Clara Santa Clara Ficava no coração De um desses Santa Clara Era uma pequena Poveação Mas ela Ficava no coração Da guerra Do território Da guerra E sobretudo Depois Do território Onde se Onde se Onde houve Onde se travou A guerrilha Onde a guerrilha Miguelista Do remexido Do remexido Realizou os seus Os seus ataques E as suas emboscadas A certa altura O próprio guerrilheiro O remexido Foi capturado E morto E Fuzilado Ficou À frente De um De uma De uma De uma Força Ficou Um homem A quem chamava O tenente Coronel Casimiro E que acabou Também por ser Morto E depois A seguir Veio um outro Que era Damião Bom A certa altura A tropa Constitucional Acabou por ir Limitando A ação Da guerrilha Não só Matando Os guerrilheiros Matando Normalmente Basicamente Matando os guerrilheiros Não só em combate Como quando os capturavam Eles eram fuzilados Também Eram passados Pelas armas Portanto Os guerrilheiros Foram cada vez Sendo menos E Nós vemos Que Que esta zona De facto De Santa Clara Era uma zona Que ficava No coração Da guerrilha Havia alguns Homens Alguns proprietários Ali Que eram Que eram Publicamente Considerados Partidários Da guerrilha Por exemplo O proprietário De Fitos E o proprietário Da Beirã De um monte Que também ficou Debaixo de água E portanto Decoou a barragem E portanto Eram homens Que eram considerados Partidários Do remexido Portanto Foi um período Muito violento E muito Muito difícil Para toda esta região Não foi só Santa Clara Foi para todo este Para todo o sul Do Alentejo E do Algarve Evidentemente Podes passar Por favor Ora bem Nós vemos depois A certa altura Que o caminho de ferro É lançado em Portugal Temos aqui A traço vermelho A linha do sul e sueste Que vem de Lisboa Passa por Por Beja E depois Se dirige mais Para o lado do litoral Passa A Tinha Jodmira Abra uma estação Chamada de Sabóia Monchique A qual temos Temos uma fotografia Mais à frente Que é uma estação Que agora É a estação De Santa Clara Sabóia Santa Clara Mas de facto No início Do século XX Isto é A linha Foi lançada Aquilo em 1889 No início Do século XX A estação Ainda era designada Assim Com o nome De Monchique E o que aconteceu É que muitas vezes Vinham viajantes De comboio Para Monchique Viam ali A estação De Monchique Desciam-se Depois não havia Qualquer transporte Rodoviário Nem cavalar Nem nenhum outro Para Monchique Resultado Ficavam ali 24 horas À espera Do próximo comboio Portanto Era assim Hoje em dia Se chama-se Portanto Como se sabe A estação De Sabóia Santa Clara Ou Santa Clara Sabóia Já temos de ver Aqui na fotografia Passa por favor Sabóia Monchique Isto é uma fotografia Que foi publicada Inicialmente Na Gazeta Dos Caminhos de Ferro É muito conhecida Tem andado aí Pelo Facebook E portanto Sabóia ainda Ainda escrita com Y E Monchique Portanto E ao lado Uma Uma locomotiva Uma velha locomotiva A carvão Uma linha Onde os próprios Galináceos Atravessavam Sem grande risco Sim E portanto Agora a seguir Na próxima Posso passar Temos portanto Agora aqui A Santa Clara Sabóia Santa Clara Sabóia Portanto A estação Que tem Que tem Enfim Que tem Serviço Tem Durante muito tempo Ela Nos últimos tempos Quando Quando a linha A linha Do Quando a linha Do Esta linha Do sul Ou a linha Do algarve Suponho que é assim Que se chama agora Foi uma linha Que começou a ser Desativada Enfim Ainda Saíam por ali Muitos Muita 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 madeira E portanto Tinha essa função Sobretudo De transporte De mercadorias Mas evidentemente É como Outras Estações Aqui do sul Que estão Desativadas Ou quase E depois Linhas destas Que servem Passagem Essencialmente Podes passar Ora bem Depois temos aqui Uma primeira imagem Que nos mostra Trabalhos de construção Da barragem Uma grande obra Que foi feita aqui Nos anos 60 Que é a barragem De Santa Clara Essa barragem Foi uma barragem Construída No quadro De um plano De rega Que era Um plano de rega De Valentejo Mas que aqui Concretamente Era um plano Que tinha a ver Com o rio Mira Com o rio Mira Ou com o aflante Do Mira Porque há a barragem De Santa Clara E há a barragem De De corte-brico Portanto Também É uma pequena Essa é uma pequena barragem Portanto Uma barragem Destinada A agricultura Portanto A irrigar Os campos Que estavam longe Na Na charneca De Odmira Eu ainda me recordo Ouvir Alguns agricultores Que acharem Mas Criaram uma barragem Para irrigar E vão irrigar Os piores Terrenos Do concelho de Odmira De facto Estas charnecas Estas areais Da charneca Eram conhecidas Por serem Areais Muito pouco Férteis E de facto E verificou-se Que eram Que eram Muito pouco férteis Hoje em dia Produzem Porque naturalmente As condições Tecnológicas De produção São outras Mas pronto Ao mesmo tempo Criou-se aqui Em Santa Clara Uma reserva Podemos chamar Estratégica De água Hoje em dia Então É uma reserva De água Cada vez É mais importante Devido à seca Prolongada E que pelos vistos Não tem Não tem tendência A terminar E que E é uma água Que Enfim Que serve para regar Mas também serve Para abastecimento Portanto as populações Há Como tu sabes Uma 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 tensão E um conflito Entre os apoiantes Da Da utilização De águas Para fins agrícolas Para fins agrícolas Há por outro lado Os críticos E portanto Mas não é uma questão Que agora Nos interessa É uma questão importante Mas não é uma questão Que agora nos interessa Não é para aqui chamada Não é para aqui chamada Portanto nós temos aqui Uma fotografia Que é da ABM Que Que mostra os trabalhos Enfim Mobilização de terras Que foi de facto Uma grande obra Porque era Na altura A obra De A barragem de terra Maior do país Podes passar E que Apesar da sua Tecnologia Agora obsoleta É de referir Que Tem o seu quê De De mestria Porque Conseguiu-se conceber Um sistema de rega Para um território Que não tinha eletricidade Sim Pois Trabalha por Gravidade A água Criaram depois Um sistema Uma rede De aquedutos E de túneis Que permitiram levar a água Por gravidade Portanto Foi uma questão De calcular De calcular as cotas Dos terrenos Calcular a água Para Calcular As cotas Para 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 que a água Pudesse ser encaminhada Por mera Gravidade Portanto É de facto Uma grande obra Na altura Em Portugal havia Bons engenheiros hidráulicos E de facto Esta obra É uma obra Que É considerada Uma boa obra Ainda voltando A Santa Clara Nós vemos Que a Santa Clara A certa altura Aparentemente Teve Um Surto Na segunda Na parte do século XIX Princípios de XX Um surto Económico Com algum significado Nós vemos aqui Algumas casas Que têm Enfim Com uma certa importância Com uma arquitetura De certa importância Nesta casa aqui Ela até tem Uma data Sobre a porta 1892 Salveiro Se não estou enganado É essa data Estou a falar de cor E portanto É Eu ainda conheci Algumas pessoas Que viviam ali Me apestaram ali Algumas das fotografias E portanto É um edifício Com Alguma importância E o que é que se pode dizer Portanto Dos locais Que Tornam Esta Esta terra Mais Mais apetecível E mais procurada Por exemplo Águas santas Festas Costumes Como em todo lado Havia aqui Algumas Havia por exemplo Uma fonte santa Ficava perto Do monte De Como é que se chamava O monte Quando começo a puxar Pela minha memória Geralmente Saio desesperado O monte da casa nova Sim da casa nova E outro junto Da referta Da referta Exatamente Havia ali Uma fonte Santa A que corria ali Muita gente Porque achavam Que a água Tinha propriedades curativas Para as doenças de pele E iam pessoas Até De outros sítios Aqui do concelho E depois Como era também muito frequente Fazia-se ali Uma espécie de arreial Montavam-se ali Umas barracas De comes e bebes Enfim Fazia-se ali Uma espécie de arreial A propósito Da ocorrência De pessoas A essa fonte Que se realizava No dia de São João São João Batista Como é natural Portanto em junho Como é habitual E nessas festas Havia o canto ao baldão A despique E danças Entretanto No último arranjo Da linha Quando foi eletrificada Transformaram A linha Os trabalhos Na linha Acabaram por Passar por cima Dessa fonte E acabar com ela Portanto A fonte Desapareceu Exatamente porque Os trabalhos Na linha Fizeram ali Uma espécie De passagem Junto à fonte E ela E destruíram Basicamente Mas é Aqui como é Santa Clara Como é todo o lado Há sempre Essas narrativas Das fontes santas Fontes santas Que geralmente Geralmente Mas não sempre Estão associadas A São João Batista Exatamente porque São João Batista Foi o Enfim O homem Que Que batizou Batizou Cristo Portanto Está ligado Às águas Aqui temos Outra fotografia Da casa De um homem Que foi Um comerciante Importante Tem lá As iniciais M.A.B. Suponho que é Manuel Almeida E Beatriz E a data De 1921 Portanto Também É isto Para Digamos Exemplificar Alguma Da importância Económica E comercial Desta Desta Terra Assim Na primeira Metade No final Sempre Que se Verificou Em saltos De algum Progresso Tecnológico Era frequente Observarem-se A destruição Sim Não havia Não havia Sensibilidade Para preservar Não E muitas vezes O progresso Era exatamente Identificado Como uma forma De destruir Essas velhas Essas velhas Narrativas Que eram consideradas Coisas arcaicas Que já não tinham Um grande interesse E portanto Muitas vezes Até Essas obras Enfim Serviam um bocado Essa função Quase ideológica Digamos assim Aqui também Uma casa interessante É curioso Que nesta casa Também tem Também data De 1920 E 20 Exatamente Tem uma bela Platibanda Decorada Etc Isto é um bocado Já também Um bocado De arte de eco Ou arte de eco E tem Por baixo Funciona O clube De futebol O Santa Clarence Que é um clube O Sporting De Santa Clarence Que é o clube Mais antigo Clube de futebol Mais antigo Aqui do Conselho De Almeida Portanto Tem assim Tem essas tradições Futebolísticas Ali em Santa Clara Isto é portanto Junto à igreja No Largo Oliveira Salazar Santa Clara É das poucas terras Que mantiveram Designações Anteriores Ao 25 de Abril Fizeram questão disso E portanto É este Largo Nós estamos a ver Isso Achas que isso Pode ter a ver Com a construção Com a obra lá É possível Que tivesse a ver Assim com a construção Da barragem E ao mesmo tempo Quando tentaram Mudar A nomenclatura Fizeram Talvez de forma Um pouco desagitada Que foi considerado Na aldeia Uma espécie de imposição Da Câmara de Almeida E portanto Acabaram por recusar Ainda há a Rua de Goa E a Rua da Índia E tal Designações assim Um bocado A Rua de Índia Um bocado A referência Ao antigo Português Da Índia Igualmente Portanto Nós temos aqui Na norte Um vale Que é o Corte Brick Um vale Bonito E Acima do qual Está A barragem A barragem Mais pequena Por aqui Também Seguia A estrada Que ia para Lá mais ao fundo Havia moinhos Portanto Era uma zona Apresível Agora com a falta De água Não sei Como é que isto Estará por ali Em termos de Aquelas casas Que nós vimos ali Que já evidenciavam Uma certa riqueza De parte dos seus Proprietários O que é que Havia ali Em termos económicos Que tenha dado Algum impulso Económico Aquelas casas Que nós vemos ali Geralmente são casas De comerciantes Mas O comércio Geralmente Está relacionado Com alguma produção Basicamente Estas freguesias Produziam Nessa altura No princípio Do século XX Produziam Sobretudo cereais Era a produção Mais Enfim A produção agrícola Mais estimável E mais significante É claro Que havia Por ali Outros produtos Como por exemplo A cortiça E por aí fora E havia moinhos Etc Entretanto O povamento Nessa altura Também era disperso A aldeia Tinha crescido Mas o povamento Disperso Ainda tinha crescido Nós estamos Num sítio Que era Não Cronologicamente Onde é que estamos agora Estamos na primeira Metade do século XX Isto é uma fotografia Tirada há pouco tempo Sim, claro Claro que sim Mas O que é que acontece Isto é um monte alto Que está sobre Próximo da barragem De Santa Clara Da barragem Isto é Da zona inundada Portanto Do lago E isto era Um pequeno núcleo Populacional O monte alto Que chegou Na altura Em que vinham Trabalhadores do Algarve Etc Para a agricultura Chegou a ter 100 pessoas Não eram As 100 pessoas Que viviam ali Viviam menos Mas quando Com essa população Eventual E sazonal Chegaram a viver Aqui 100 pessoas Portanto É o monte alto Um sítio Ainda hoje Um pouco Um pouco Estranho Um pouco Espectral Porque Enfim Estas casas Cada vez mais Enruínas Claro Claro Pois isto é Outra fotografia Do mesmo Enquanto que a outra Tinha sido tirada Por mim Esta foi Feita Pela Pela Paula Lourenço Quando Estava Na Taipa Portanto Este forno Já está mais Arruinado Portanto Casas Em pedra E em Taipa E que pedra É esta? É xisto O que é Muitas vezes É um xisto Assim Silicioso Um xisto Duro Ora bem Nós Como é hábito Vamos então Aqui Falar Na evolução Populacional Claro Claro Que nós já falámos Na população De Santa Clara Em períodos mais antigos Desde logo Dissemos que Aquilo território Que respondeu Depois à freguesia Inicialmente Quando a Irmida foi construída Tinha 60 moradores Portanto Era em todo o território Depois A certa altura A própria aldeia Começou a crescer Mas a Apovação dispersa Continuou a ser Em maior número Sempre E ela está A partir da segunda Metade do século XIX E na primeira Metade do século XX Está muito relacionada Como em todas As outras freguesias Do Conselho De Otmira E não só Está relacionada Com a Com a Serialicultura É um período Em que de facto A serialicultura É apoiada Pelo Estado Em que Em que Há apoios Aos preços Ao consumidor E às campanhas Do trigo E há todos esses Programas Das campanhas Do trigo E do comboio Do trigo E por aí fora E E então É uma coisa Muito Que já tinha Começado no século XIX Mas na altura Do Estado Novo É um pouco Muita a semelhança Do que se passava Na Itália fascista E também Um bocado A batalha do grão Que eles lá tinham Na Itália de Mussolini Portanto Há como Uma certa Uma certa Semelhança Porque E acredito Que tenha havido Uma certa Um ponto de referência Um ponto de referência Uma certa referência Exato Portanto Nós vemos aqui Isso Vemos que A povoação aumenta Com algumas Oscilações Mas aumenta Até Meados do século XX E depois Começa a descer Nos últimos anos Essa é a tendência Que se vê No território Temos que verificar Aqui que em 1985 Foi criada Uma nova freguesia Extraída Da freguesia De Santa Clara Que era a freguesia De Pereiras De Pereiras Gar Essa freguesia Retornou Portanto O território Dessa freguesia Retornou a Santa Clara Em 2013 Em 2013 E portanto O que fiz Foi juntar Juntar ali Naqueles anos Que correspondem A 1991 E 1991 E 1991 E 2021 Juntar os números De Santa Clara Dos últimos centros Sim Dos últimos centros E juntei os números De Santa Clara Aos de Pereiras Perdão Aos de Pereiras Do interior Ultimamente Um pouco Atenuada Com Com os novos rurais Sim Com muita população Estrangeira Eu sei que alguns Desses neorurais Não tivessem sido Contabilizados Como aconteceu Com Relíquias Mas De qualquer modo Não há ainda Um paradigma Claro Para uma nova economia Não Até porque Não há polos económicos Ali Visíveis Pelo menos Sim Claro Fala-se Fala-se No medronho Portanto Na exploração De produtos endógenos E tal Como é o caso Do medronho Fala-se Naturalmente Na silvicultura Portanto Não só Da madeira De eucalipto Depois também Da cortice A utilização Da barragem Para Para turismo Para turismo Mas tudo isso Até agora Não criou ali Uma economia Verdadeiramente Galvanizadora E portanto Que aumentasse Que fizesse aumentar Claramente O número De pessoas A viver Na freguesia Acredito Perfeitamente Que haja mais pessoas Do que aquelas Que estes gráficos Nos mostram Sim Temos o exemplo De De relíquias Cujo Presidente Da junta Foi Bastante Diligente Aqui Eu não sei Se foi Diligente Ou não Eu suponho Terá sido Também Mas na verdade Muitas vezes Há pessoas Que vivem Um pouco Digamos Escondidas Muitos deles Estrangeiros E que Depois não são Contabilizados Isso Isso é uma das questões A outra é que Muitas vezes Os censos Não são Exatamente Bem feitos Mas era É que eu queria chegar Portanto Não tem a ver Ou não Com a diligência De uns ou de outros Mas é verdade É que se houver Alguém que conheça O território E que se encarregue De acompanhar Os agentes As pessoas Que estão a fazer As visitas Às casas Que como se vê Muitas vezes Não conhecem O território E às vezes Até falham Em zonas Mais densamente Poboadas Como é Vila Nova O centro de Vila Nova De Milfonte Eu nas últimas Dois censos Não me contava Eu não contava Para coisa nenhuma Fui eu que fui lá Dizer Ouçam lá Então eu não conto Porque exatamente Ninguém me vinha Bater à porta E não estás Propriamente Não vives Propriamente longe Da povoação Vivo no meio Da povoação E por isso Sim Penso que exista Que se esteja contemplada Uma margem de erro Cada vez que se faz Sim, claro Estas contagens Muito bem Chegamos ao fim De Existivelmente Uma hora e meia É possível que ainda Voltemos a isto Sim Sobretudo À questão da barragem E à questão do regadio E etc Eu tinha pensado Até um Um programa para isso Vamos ver Não quer dizer Que seja já Porque eu entretanto Também tenho outras coisas Para fazer E tu também Somos dois Esta hoje Foi um bocado forçada Esta emissão Pois Mas foi Porque também Não foi Não só por sugestão Dos nossos ouvintes E assíduos Assistentes Mas também Porque Nós também reparámos Que de facto Não tínhamos dedicado Sim Surgiu quando Esse ouvinte Esse ouvinte Já não tanto Mas a crítica Não foi o caso Não foi o caso Não foi o caso Mas já tem acontecido Casos desses Portanto Resta-me já Então uma boa noite Vamos Passar novamente O genérico Antes disso Quero só dizer Que À medida que se vão Cruzando com estas Gravações Porque a ideia é que isto Não se esgote No direto Façam a devida partilha E coloquem lá As devidas interações É a única É a única coisa Que pode contribuir Para a manutenção E o crescimento Do podcast Não Isto não tem intenção De se tornar Uma coisa monetizada E por isso mesmo Não persegue De forma Intencional As audiências Os nichos Das audiências Enfim Não procura Coisas espetaculares Clickbaits E outras técnicas Que agora são Muito usadas Para atrair Audiências Portanto Lembre-se É um trabalho Diferente Nós fazemos A nossa parte Vocês estão desse lado Caso gostem Caso não gostem Também Façam também Boa noite Boa noite Admino Podcaso Legenda Adriana Zanotto